Recentemente, cara, saiu um anime aí chamado Spy Family E tá sendo muito odiado no Twitter Por algum motivo que eu não sei qual é Perguntei a alguns amigos, falaram que... Perguntando se o anime era legal Falaram que sim, é legal Mas por algum motivo que eu não sei, o Twitter odeia esse anime Eu não sei dizer porquê Pra dizer, algumas pessoas pelo menos, né? Eles podem, por favor, parar de tentar com tanta força fazer ela ser fofinha Ele tá querendo dizer que eles estão forçando uma fofura nessa personagem aqui Que é uma criança Basicamente é uma criança sendo criança Criança sendo fofinha, tá ligado? Num anime E ele tá puto com isso Porque, segundo ele, não é assim que deveria ser E ele tá reclamando Tipo, mil RT Eu vi várias respostas de pessoas falando que esse cara aqui tava enlouquecido Sabe que não faz nenhum sentido essa reclamação dele aqui Eu não sei, cara Eu não sei O Twitter é... Nossa, cara, eu tô quitando do Twitter Não sei se vocês sabem, mas... Eu tô realmente pensando em quitar do Twitter De vez Pegar só o que tá acontecendo pra fazer vídeo e só Tweetar mais nada, não falar mais nada Eu tô realmente considerando muito forte essa possibilidade O Twitter, o Twitter ele cansa muito